Pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, porque uma escrita perguntou Maria, eu coloquei casca de fruta, de verdura, só que deu muito mosquito. É normal? É bem natural, tá? Por quê? Porque as cascas, elas são doces, elas contêm açúcar, então assim, em pouca quantidade, mas contém. Então assim, além de dar mosquitinho, ela dá também formiga. As formigas, elas ajudam na decomposição, os mosquitos também, tá? Se você quiser cultivar as cimbídeos sem precisar colocar que não dê mosquitos, mas você tem que colocar essa casca aqui, ó, vocês podem ver que tem casca de abóbora, casca de chuchu, casca de cebola, casca de cenoura, tem casca de banana, ó, tem casca de ovo, tá vendo aqui, ó, tem tudo. Então assim eu boto, e olha aqui as brotações, ó, uma, duas, tá vendo ali? Esse mosquitinho que dá é bem natural. Se você não quer que dê mosquitinho e nem formiga, o que vocês vão fazer? Vocês vão cobrir esse substrato que vocês botaram ali de produto orgânico, né? Porque é tudo orgânico, isso aí vai entrar em decomposição. Então, uma semana depois elas vão estar murchas e secas, né? E vão entrar no processo de decomposição pra fortalecer a terra pra sua cimbídeo vim com brotações. Belíssima, ó, essa brotação aqui, ela veio agora, há pouco tempo, ó. Essa minha cimbídeo, ela é de verão, perdão, tá? Ela tá, ela deu essa brotação aqui, ó, nova, tá vendo aqui que linda que ela é? No meio dessas que é o bubos mais velho. Eu tô fortalecendo essa terra aqui com essas cascas, sempre eu faço isso, gente. Isso aqui, ó, a terra vai ficar fortalecida ali por no mínimo seis meses, tá? Você viu que secou, que não tem mais nada, que entrou em decomposição, que se misturou com a terra, você faz o processo novamente. Se você não quiser fazer diretamente no vaso como eu fiz, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão colocar ela dentro de um balde, essas cascas, como eu ensinei pra vocês. Vão deixar aberto o balde, né? Misturando com terra ou areia e vai fortalecendo essa terra. Aí, quando ela fica bem pretinha, que ela entra em decomposição, é que vocês vão retirar e colocar na planta. Mas eu prefiro colocar diretamente na planta, enquanto tá fresco, pra que todos os nutrientes entrem diretamente em contato com as raízes e fortaleça as novas brotações que tá saindo. Essa minha aqui, como é de verão, ela soltou essa brotação aqui, Essa brotação aqui, agora, ó, essa daqui também é de brotação nova. E agora, esse bulbo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó, ele é mais velhinho, ó, ele vai dar mais dois bebê. Uma escrita perguntou, Maria e Simbides, ela entra em dormência? Ela não entra em dormência, tá? Quando é na época de inverno, que a gente tá agora no outono, pro inverno, Elas começam a soltar brotação pra se preparar pro próximo verão elas florescerem. Todas as orquídeas de verão, elas florescem, elas se preparam no inverno pra florescer no verão. E as de inverno, elas se preparam ali no início de março, pra abril, Pra dar floração entre maio e junho, tá? Então, essa época, quem tem orquídea de verão e tá no inverno, vocês não se preocupem. Se a orquídea de vocês estiver dando brotação, é sinal que ela tá muito bem, tá? Então, assim, ó, essa orquídea aqui, quando eu fiz o replante dela, Ela sofreu queimadura, né? Porque os rapazes estavam lavando o muro e estavam lavando com cloro. Aí deve ter respingado alguma coisa nela. E ela queimou, vocês lembram que eu mostrei algumas folhas dela queimadas, ó. Mas isso aqui é natural, ela vai descartar naturalmente, porque são folhas de fora, ó. Tá vendo aqui? São folhas. Os bulbos que já deram floração, que já deram haste floral, Se um bulbo desse der duas hastes floral, ele não vai florescer mais na próxima estação. Como essa daqui é de inverno e ela deu uma haste floral desse lado aqui, ó, Nesse lado aqui pode surgir uma nova haste floral no inverno. Então, assim, mesmo no inverno, vocês têm que cuidar desse embídeo de vocês. Se vocês quiserem ter um resultado de bulbos bonito, né? Ah, uma escrita perguntou, Maria, você coloca mais alguma coisa além das cascas? Eu coloco o humo de minhoca, tá? E às vezes eu coloco a farinha de osso com torta de momona. Mas a torta de momona e a farinha de osso eu uso só a cada oito meses, tá? Então, assim, eu não boto, às vezes uma vez no ano só eu boto, porque eu acho muito forte e quando você utiliza demais pode até queimar a sua planta, tá? Então, assim, essa simbídeo aqui, ela tá em recuperação, né? De quando eu plantei ela. Então, assim, teve até uma escrita que falou, Maria, é verdade que quando a gente planta num vaso muito grande ela não floresce? Ela floresce. Ela floresce na época dela. Então, assim, o ano passado a gente teve uma oscilação de temperatura muito errada, né? A oscilação tava... o tempo não ficou muito bom. Então, o que que aconteceu? Teve algumas simbídeos minhas que não floresceu. Realmente teve umas que não. Mas como as de verão, o verão foi bom, eu tive floração no verão. E agora eu tô tendo haste floral que tá se formando pra florescer agora no inverno. Que eu até vou mostrar pra vocês, já tem vídeo no canal quando começou a iniciar, né? Então, assim, as de inverno, né? Elas estão agora no período de formar haste floral. Desenvolver os botãozinhos que é bem pequenininho pra florescer. E as de verão está na fase de soltar a brotação, tá? Pra poder florescer no inverno. No verão, perdão. Então, no inverno, se você observar a sua simbídeo... Porque teve uma escrita que falou... Maria, como é que eu sei se a minha orquídea é de inverno ou de verão? As simbídeos de inverno, elas dão uns botãozinhos bem pequenininhos. A de verão, elas dão um pouquinho maior. Tá? Então, vocês podem observar. Ou então, quando chega a época de verão, tá? Elas começam a soltar haste floral. Olha, vocês têm que observar também pela estação. No inverno, elas dão brotação pra florescer no verão, né? E no verão, elas começam a dar haste floral ali no finalzinho de março, pra abril. Elas já começam a formar as hastezinhas floral pra em maio, junho, tá? Que é o auge da floração delas. Elas poderem florescer, tá bom? Mas, olha, não se preocupe. Aqui, como fica no ar livre, isso aqui entra em decomposição muito rápido. Então, assim, dá um mosquitinho, dá uma... Mas não é nada exagerado. Dá a formiguinha. Essas formiguinhas estão até carregando. Ó, dá a formiguinha. É natural, tá? Olha ali, ó. É bem natural, mas isso aqui ajuda no processo da decomposição. Isso aqui deixa a terra muito forte, tá? Aí, você adubando uma vez por semana com a babosa é o suficiente. Lembrando que com essas cascas aqui frescas, a terra vai ficar muito úmida. Então, não tem necessidade de você molhar, tá? Quando você coloca a casca, você deixa elas pelo menos por uns cinco dias sem molhar. Porque isso aqui solta água e deixa a terra muito úmida. Vocês podem ver aqui, ó, que a terra tá bem, ó, tá bem úmida, tá? Então, as cascas, elas deixam a terra mais úmida. Então, deixe pra molhar quando realmente tiver seca. Deixe uns quatro dias ali e vocês vão ver. Aquela mancha ali no chão, gente, ó. Isso aqui era um vaso que tava aqui que eu tinha botado o húmus de minhoca. E o húmus de minhoca, ele solta uma tinta, né? E aí, depois eu vou ter que lavar ali. Porque, olha só. Isso aqui, ó, que é o húmus de minhoca. Isso aqui, ele fortalece muito a terra. Por isso que quando você bota o húmus de minhoca e quando dá minhoca na terra, a terra fica escura, tá? Mas é muito bom pras plantas. E assim, ó, começou a surgir um bulbo grande, assim, um bulbo novo. Não fique molhando, regando, pra não apodrecer. Porque os bebês também, se ele pega o excesso de água, eles ficam podres. Então, essa aqui, ó, ela é de verão. Ela vai se preparar agora no inverno pra poder florescer no verão. Então, quanto mais bulbo ela tiver e amadurecido, né, adulto, mais floração vocês vão ter, tá? Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.